Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Veja que casa linda, bucólica, em algum lugar da Hungria, olhe! Oh, uma casa comum, aí funcionava uma empresa de fachada do Mossad que batizou os pagers que explodiram no Líbano. Ai, a vizinhança, eles são tão simpáticos. Eu falo, a gente nunca sabe quem é o teu vizinho. Pensa que eles foram produzir nos Estados Unidos, não. Foram lá na Hungria, falaram, a gente fica tão tranquilo aqui tricotando e adulterando o vip, pager. A esbolana tá quase pegando o pão do correio pra continuar. Passou, a gente faz a barba, faz um pinto molhado. O juiz que mandou prender Deolane levou uns tiros e morreu. Cuidado aí, hein, pessoal do STJ, fica negando o habeas corpus dela. Hum, sei lá o que pode acontecer com Deo, Deo. Ainda bem que ela tá com a mãe dela, graças a Deus. Ai, ficar sozinho numa prisão deve ser horrível. Tá com a mãe. E as irmãs que continuem falando o cudo de sangue, elas vão parar. E os cariocas se perguntam no Rio de Janeiro se por acaso a Globo trabalha pra bandidagem. Eu falei, gente, que absurdo. Como alguém pode pensar uma coisa dessa? É a missão, o sacerdócio do jornalismo. Toma mais uma dose, é ciência. Lembra do sacerdócio do jornalismo? Era isso. Nossa, por quê? Porque eles estavam fazendo uma reportagem super, hiper, uuuper interessante. Não é com helicóptero? A turma era Globo. E acabou dando a posição certinha do caveirão. Ai, olha. Olha Globo mostrando a posição dos policiais. Escuta bem. Galera da Cidade de Deus. Os dois são polícias, eles já falaram. Olha a informação que eles passam pro tráfico. Olha o zoom. Vai abrir o mapa. Vai abrir bastante pros bandidos saberem onde a polícia tá, o posicionamento. Agora vai mostrar onde tá o caveirão. Ó, como é que eles são, ó. Ó. Pronto, já mapeou direitinho pros bandidos. Fique esperto, rapaziada. A Globo é fechada com você e com a gente aí, ó. Deu tudo pra bandidagem. Que bonitinho. Não é à toa. E foi justo no lugar onde o ministro foi visitar. Lembra o ministro que entrou sem segurança? Aí não aconteceu nada pra ele. Toga, partido da toga. Olha que bonito. E por falar em bandidagem, o Maduro simplesmente é... O Maduro mandou prender o... Me leia, irmã dele, loira. Mas como? Outro avião da Venezuela foi apreendido. Lembra daquele outro que tava lá no Caribe? Foi parar em Miami. Que era o Air Force One do Maduro. Agora teve um outro de uma aviação venezuelana, pá, que foi preso na Argentina. O Maduro entrou num estado de nervo, acompanheirada, começou a girar, girar, girar. E falou assim, manda prender esse desgraçado. Eu me leio nem aí. Ele é irmã lixando a unhas. E o Parlamento Europeu reconheceu o Edmundo Gonzalez como o verdadeiro presidente da Venezuela. Ah, agora eu quero ver o verdadeiro presidente, mas que a fraude não deixou entrar. Eu pensei comigo cá com os meus botões. Deve ser horrível viver em um país em que a fraude é eleitoral. Claudinho Leite, apresente-se! Tem voto impresso? O boca de veludo é você que é o retrocesso. Contagem pública do voto tem que ter. Sem roubalheira, vamos vencer. Ei, Claudinho! Somente isso pra nos salvar. Somente isso. O resto é Venezuela. O resto é conversa pra companheiro te fazer dormir. Isso é o calcanhar de Aquiles deles. Com isso, eles saem. Eles não entram mais. Por isso, eles não querem. Tá certo! E você sabe muito bem, eu vou repetir hoje e espero um dia, muito brevemente, ter que poder parar de fazer isso. Mas pra esse canal se manter em pé, é fundamental que vocês contribuam com ele. Fundamental! Pra isso, o Pix é contatodeoposo.com.br Esse! Que, aliás, também é um e-mail com o qual você pode falar comigo. Porque este canal foi propositalmente desmonetizado com o intuito de desestimular a produção de vídeos. Mas eu sou teimoso e vocês já vi que são mais. Por favor, contribua com este canal. Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! E as capivaras da nova ministra Macaé. Ui, Macaé. A mãe preta do Zacarias já viraram meme, olha. Não é bonitinha? Macaé. Ai, que nojo, que nojo. E o efeito jojotudinho já fez o ramagem disparar no Rio de Janeiro, meu Rio de Janeiro. Fez o ramagem disparar. Ah, e o paespalho? O paespalho tá mais escondido que as vigas da perimetral. Ah, 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 ah. Chamou o Tone de Paula pra defender o paespalho. Ai, que nojo, que nojo. E o prefeito de Belém? Ai, 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 ai. Adeus Belém do Pará. Ai, ai, ai. O prefeito de Belém do Pará continua com 600 assessores. Mas pra que tanto assessor? Pra dar vaga pra companheira. Ai, que nojo, Silvestre, ele falou pra mim, Silvestre, assim caminha a humanidade, ao que eu falei, Cleide, não é possível, Silvestre, não é possível, macaco Eliseu, apresente-se, ele falou, nada a declarar, e ele mais ruivo que nunca, sai pulando como um louco pela casa, por todos os cômodos, todos os buraquinhos, não sei o que deu hoje, e pra mostrar a total normalidade no Brasil, o partido da toga segue seus afazeres, agora eles estão discutindo, por exemplo, se mãe deve ser chamada de mãe, oi, como é que é o negócio, é, você acha que aquela que teve você que é de uma mãe, ela tem que ser chamada de mãe, que nojo, olha que tipo de gente, olha que tipo de conversa, olha que tipo de assunto, fala pra mim, fala pra mim, com tanto preso político há por aí, meu tuiuiu, cantava à noite e dia, cantava à noite e dia, sem parar ao freedom, o tuiuiu, matogrossense, justino, búfalo, marajoara, meus amores, a missão de vocês é muito nobre, libertar os presos políticos do Brasil, e não são poucos, não só aqueles da farsa do dia 8, que a mídia extremamente corrupta chama de atos golpistas, mas outros também, como Daniel Silveira e muitas outras pessoas, essa é a missão de vocês, e vocês têm nosso total apoio, gostam muito disso, simples assim, e o mito soltou os cachorros contra o caçabe, mas ele soltou os cachorros, arqui-inimigos, é, ele pra não perder os três ministérios, não apoiou a anistia, votou tudo contra mim, e falou cobras e lagartos, e o caçabe que é secretário do Tarcísio, relações perigosas, dormindo com o inimigo, quase isso, dormindo, e como é que fica essa salada mista, na política a gente nunca entende direito, esperança, respeito, eu sou a garota propaganda do Banco Laranja, respeito, nós emprestamos o jatinho pro presidiário virar presidenciário, respeito, cantar o hino, papá, ai que nojo, quanto voto, se eu contar o voto, nem eu entro, faz uma selfie, Carlinha, agora eu apoio o Marçal, simples assim, em uma festa italiana em Santa Catarina, vão premiar o, o maior nariz, o narigudo da festa. Para você que não sabe o que é isso, isso é o Nasômetro, um aparelho desenvolvido pela NASA, para medir o maior nariz da noite na festa do Guéba. Fala por Narina, cobriu o evento, ai que nojo, leva a loira da mulher, vê se ela não tá gripada, hein, começa a fazer uma gripe essa moça, e na Martinica francesa, chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana na Nica, chiquita bacana lá da... Meninos, vocês nem acreditam, na Martinica foi imposto o toque de recorrer, e disseram, e por quê? E por quê? Porque os preços das coisas subiram, e eles falaram, não soube, eu disse, não soube, 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 e quebraram tudo. E a força do ordem, a durar uma boa parte da noite. Beleza de veículos, foram incendiados. Essa ensaia de restauração rápida, no quartier de Dilon, a ele também foi brulhada. Nossa, é um domínio ultramarino da França, gente. Vai pra lá, Macron, vai pra lá, Macron. A última vez que você esteve lá, nossa, como você se divertiu, lembra? Não leva o brigitão, hein, que é capaz de vocês nunca mais saírem de lá, e botando só de bonitinho. Eu quero mais Dada, ah, eu quero mais Dada, eu quero mais Dada, se você quer mais Dada, tem. Tem Dada para os íntimos, esse... No Dada para os íntimos é o bate-papo matinal que eu faço com os meus seguidores de um clube muito fechado na plataforma mais livre do mundo. Telegram, tá aqui nas descrições do vídeo. Se inscreva, vai lá, participe. Tem também o Dando uma Bandói. É esse que eu adoro, é o meu canal de turismo no YouTube, tá aqui nas descrições do vídeo. Vai lá, se inscreve, já se inscreve, vai viajar comigo, passear, dicas, viagens, preços, tudo que aparecer, tá certo? E de segunda a sexta, todos os dias, 9 horas da noite, no canal de Hermes Magnus tem mimimi. No mimimi a gente destrincha a notícia do dia pra você. Tá certo? Do jeitinho que a gente faz, que é o melhor que tem, aliás. E o motorista, um motorista, ao perceber que seria assaltado, tacou a mão da buzina. O outro falou, mas que perigo. É, mas a buzina dele era de tiro. Olha o que aconteceu com os mano. E no Rio de Janeiro, uma apresentadora do concurso de Miskis Lacan, vai focar com a mocinha. E a mocinha falando em sustentabilidade, ooooooo, a gente tá vendo a sustentabilidade na Amazônia. A sustentabilidade, e a mocinha com a sua humildade deu uma aula magna pra moça. Olha O que você pensa sobre a importância da sustentabilidade como pauta em um concurso de beleza? Eu não tive muito conhecimento e nem oportunidade de estudar sobre a sustentabilidade Nem na infância, na escola e nem no lugar onde eu nasci Onde eu vivo ainda é muito necessário a sanidade básica Então assim, é uma situação que as necessidades são outras A gente ainda precisa de coisas básicas como água potável Faltar água, a gente não pode fazer muita coisa Tem que esperar quando a água vai voltar Tem que esperar quando a luz vai voltar Então infelizmente as necessidades nossas ainda são outras Mas que bom que eu estou aqui hoje para representar as meninas de comunidade E eu acredito que se não tivéssemos tido essa oportunidade já quando criança Nós já teremos um mundo muito mais sustentável Obrigado menina, você merece ganhar todos os concursos Eu quero como sempre agradecer muito, muito, muito obrigado A Deus por estar aqui Zenith Silvestre, muito obrigado Claudinho Leite, vocês confiaram a mim, a este canal, o talento de vocês Muito obrigado de coração Felipe Gimenez, pela contagem pública dos votos Paulo Zubaran, que nunca se vendeu aos laboratórios Obrigado a você que está aí Pelas coisas lindas que você fala e faz para mim Este programa eu dedico hoje a Deli Borsari Uma grande amiga que se foi Deli Seja recebida Por Deus com sua glória Ai, 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 que nojo Muito obrigado Até amanhã Se Deus quiser, até amanhã Tchau Muito obrigado Tchau